Olá, quarto ano, hoje nossa aula é de arte, tá? O conteúdo de hoje é xilogravura. Esse conteúdo ele está na página 23, também tem texto na página 24 e o exercício ele está na página 25. Mas antes de realizar o exercício, vamos fazer a leitura, tudo bem? Vamos lá. Xilogravura. Xilogravura é a técnica de fazer gravuras em relevo sobre a madeira, possibilitando a reprodução de imagem gravada sobre o papel. É um processo semelhante ao do carimbo. Bom, então, gente, a xilogravura, a pessoa faz o relevo na madeira e depois é como se estivesse carimbando. Passa a tinta e depois passa para poder sair do outro lado. Temos aqui um exemplo dos boiadeiros, né? Que é do J. Borges. E ele, esse artista, né? Ele era nordestino um dos mais famosos xilógrafos de Pernambuco. Nasceu em 1935, na cidade de Bezerros, que fica lá no interior de Pernambuco, onde ele vive até hoje. Começou o trabalho com xilogravuras para ilustrar suas histórias em cordéis. Hoje elas são vendidas a colecionadores, artistas e intelectuais. Ele já publicou vários álbuns. A técnica de xilogravura é muito comum na cultura popular brasileira, principalmente lá no Nordeste. O artista, ele faz um desenho na madeira e com uma espécie de faca chamada goiva que faz o corte. Então, ó, aqui o artista, ele começa a fazer o corte na madeira para moldar, né? Para furar, na verdade, né? Aquela madeira e assim fica a marca do desenho. Esse desenho é a matriz, cujo rascunho pode ser feito primeiramente num papel. Então, o artista foi, fez um desenho no papel, tirou o rascunho e depois do rascunho ele passa para a madeira e começa a cortar, que faz como se fosse uma linha, né? E vai marcando e vai riscando, riscando até ficar mais fundido. Depois, passa a tinta sobre toda a superfície da matriz. Coloca a folha de papel em cima e, em seguida, decora delicadamente, obtendo a impressão. A retira delicadamente, obtendo a impressão. Então, ele fez aquela marca na madeira, passa a tinta e cola o papel em cima. Como se fosse realmente carinho, tá? Isso é xilogravura. Porém, agora é com vocês, tá? Vamos trocar a madeira por uma plaquinha de isopor. Pode ser bandeja de escartagem. No lugar, use um palito ou lápis. Sobre-se um isopor com um pouco de força para marcá-lo. Passe tinta sobre o seu de desenho. Pegue uma folha de papel ofício e coloque em cima. Tire o papel e está pronta a sua obra de arte. Então, você vai usar algo para marcar, né? Com um lápis ou com um palito de churrasco. Passa a tinta em cima, faz a força, vai sair a marca e depois tira o papel, tá bom? Tem atividade na próxima página, que é a página 25. Você vai realizar tudo certinho. Na segunda-feira, você vai trazer para mim, para que eu possa vistoriar, tá bom? Ó, super beijo. Tchau, tchau.